...se identificou os quatro suspeitos de cometer um triplo homicídio na madrugada de hoje na região metropolitana. De acordo com as investigações, o crime tem relação com o tráfico de drogas. Uma das vítimas estava grávida. Maria Aparecida é madrasta da jovem morta. Segundo ela, a vítima estava no lugar errado e na hora errada. Mandava largar ele e ameaçava ela. Você viu? Tinha uma lábia danada com ela. Geisiane Farias Gonçalves, de 18 anos, morava nesta casa no bairro Sueli, em Vespasiano. De acordo com o cunhado, ela se mudou para Santa Luzia com o namorado, que seria traficante de drogas. Ela começou a namorar com ele. Vocês sabiam que ele era traficante? Como é que é isso? Sabia. Nós deu conselho para ela. A menina é bonita, tem futuro pela frente, arruma um rapaz que trabalha, mas ela não quis entender, né? O namorado de Geisiane era Gabriel Rodrigues Ferreira, de 17 anos. O casal foi assassinado na noite de quarta-feira. Eles estavam em uma rua de Santa Luzia, com Johnny Cardoso da Silva, de 25 anos, que também foi executado. Segundo a polícia, homens em um carro preto atiraram. Os três foram mortos com 15 disparos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, aqui de Santa Luzia. A polícia já sabe a motivação do crime. Um desacerto entre traficantes de uma mesma quadrilha, que atua em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Quatro suspeitos estão sendo procurados. De acordo com o delegado, os dois rapazes mortos já foram detidos várias vezes por tráfico de drogas. O menor, por exemplo, tinha nove passagens por crime de tráfico de drogas. E o maior também com passagem por tráfico, porte ilegal de arma de fogo. O maior, o Johnny, saiu da cadeia recentemente, o maior, o Johnny. Houve um desacerto com uma quadrilha, com um gerente de uma boca de fumo, lá do bairro Sueli. E ontem vieram aqui para acabar com a execução deles. A família da jovem morta diz que ela era estudiosa, estava grávida e não tinha ligação com o crime. Na parede do quarto dela ficou uma declaração para o namorado. Espero que esse rapaz que fez esse DI com ela, não sei quem que é, pagam o que ele fez pelos erros dele.